A procura foi intensa no início da semana, pelo fato da redução da idade para profissionais da educação que têm 45 anos ou mais. Eles já podem tomar a primeira dose da vacina. Aqui no CEDA a gente está vacinando rede municipal privada também, né, rede privada também está sendo vacinada aqui. Os profissionais são, todos os profissionais da área de educação e professores estão vacinando aqui. A vacinação está de 8 às 17 horas, então a gente está aguardando todo mundo aqui, a gente está fazendo o cadastro ali e as vacinas aqui para poder correr bem mais rápido o fluxo aqui dentro do SESI. O imunizante disponível nesse local de vacinação é a AstraZeneca. O intervalo da primeira para a segunda dose é de 90 dias. É importante que o profissional traga ao CPF um outro documento com foto e uma cópia de contra-cheque atualizado. A orientação é que eles vacinem aonde são lotados, né, porque já vem uma relação da escola, da Secretaria de Educação da cidade com a relação dos professores que são lotados lá. Então a nossa recomendação é que vacinem lá, né, para deixar a vacina para os profissionais de educação do nosso município.